Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pantia Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Survival aqui no canal. E para o vídeo de hoje, galera, estamos de volta na nossa série. Para quem não assistiu o vídeo anterior, fizemos a área de encantamento automático e tá vindo um zumbi ali, meu Deus, socorro, 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 oh my God. E galera, sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. E galera, antes que vocês perguntem como assim estou na caverna desprotegida, sim galera, eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei. Eu estava explorando aquela caverna que achamos no vídeo anterior e eu acabei de perceber que eu perdi? Não, 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 é ali, eu marquei com pedregulho. E galera, eu encontrei uma dungeon de zumbis, galera, depois de muito procurar, eu achava que nem tinha nesse mapa, eu encontrei, pessoal, deixa eu só iluminar aqui, porque tá realmente escuro, não sei explicar o que que tá acontecendo, deve ser algum bug na textura. Mas galera, eu encontrei uma dungeon de zumbi e eu me afastei dela porque tinha muito zumbi nela, então deixa eu ver, eu acho que, meu Deus, já tem um aqui. Ah, meu Deus, socorro. Olha lá, galera, a dungeon. Nossa, pessoal, eu fiquei muito feliz por ter encontrado ela porque no começo da série a gente encontrou uma mina abandonada e lá tinha o mob spawn de aranhas. Eu não gosto de farmar XP e mob spawn de aranhas. Meu Deus, ele tem um mapa, galera. What? E não dropou. Eu não gosto de farmar e mob spawn de aranha, hein, galera, por quê? Porque a aranha, além de envenenar, ela é muito chata de matar. Mas olha, a gente achou um de zumbi bem escondidinho e eu vou deixar esse daqui, eu não vou destruir ele pra gente farmar experiência, porque, né, vamos precisar pra gente fazer a nossa armadura. E vamos ver se a gente dá sorte, galera. Eu não sei se nessa versão os baús foram alterados, mas a gente pode dropar nome tag, carne de zumbi e coisas que não são tão úteis e coisas que são úteis. E vamos lá, sem mais suspense, vamos começar abrindo por esse aqui. Eu espero que esse negócio não spawne zumbi, galera, porque senão vai ser um desastre. Deixar pra nascer quando a gente for farmar experiência, a gente tira as tochas, né? No primeiro baú... Uh, baça dourada, cara. Já a segunda que a gente encontra, temos aqui um disco de música... Cat, cara! Essa música é a que eu uso no final dos vídeos. Pra quem não sabe, uma música do Minecraft que eu uso no final dos vídeos é essa música, cara. Que legal! Temos aqui barras de ferro, bastante carvão... É, galera, não temos tantas coisas boas assim, não demos tanta sorte. Mas não deixa de ser um bom farm. Eu vou tirar esse baú daqui, porque como a gente vai farmar aqui, não quero deixar coisas no espaço. Aqui também não teve muita coisa. É, galera, não tivemos tanta sorte assim. Eu achava que a gente ia encontrar pelo menos uma nome tag. Esse aqui é a 13. Nossa, 13 não é um número kick. Sei lá. Eu vou deixar aqui essa dungeon aqui e eu vou marcar onde é ela, pessoal, pra gente saber. Porque eu tô bem dentro da caverna. E uma coisa, galera, eu encontrei muitos diamantes. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não peguei, tá? Eu só deixei porque... Eu quero mostrar em vídeo pra vocês. Eu preciso marcar essa caverna aqui antes. Uh, deixa eu ver. Então vamos lá. Eu vou marcar aqui, pessoal. Vou colocar uma pedra assim. E vou colocar tochas assim. Porque onde tiver isso aqui é a nossa dungeon, né? Eu já peguei bastante coisa aqui. Eu não peguei tanto ferro assim. Porque eu tava mais explorando do que coletando minério. Eu tava achando ouro e tava pegando mais ferro, carvão. Essas coisas eu quase não peguei, pessoal. Beleza. Bom, agora a gente só precisa saber como é que sai daqui. Porque por alguma razão eu entrei aqui sem saber como é que sai. Aquilo ali é uma saída. Deixa eu ver. Eu não lembro dessa parte, galera. Eu tô com muito medo. Deixa eu iluminar aqui. Porque eu não gosto de ficar no escuro. Tô com medo de me perder, pessoal. Eu não lembro dessa parte nem a pau. Mais ferro aqui. Onde estamos, cara? Ali... Ali é a dungeon. Galera, não sei onde estamos, cara. Eu tô perdida. Eu entrei nessa caverna aqui. Bom, aqui tem tocha. Isso é sinal de que já passamos por aqui. Vamos descer aqui. O problema de se perder em caverna é que você não sabe mais ou menos onde tá. Mas eu fiz um print, tá? Das coordenadas daquela ali. Então eu acho que a gente não vai se perder. Pelo menos eu acredito que não. Não vamos perder a dungeon dessa caverna. Pra gente farmar experiência. Galera, vocês não vão acreditar. Estamos tão próximos de casa. Eu tava rodeando. Galera, é bem aqui a nossa casa, ó. É bem pra cá. Então eu vou ter que fazer uma marcação. Ai, meu Deus. Eu tava andando aqui, galera. A gente tava do lado de casa praticamente. Olha só. Ai, deu uma travadinha. Mas beleza. Eu vou marcar aqui, pessoal. Pra indicar que aqui é o caminho de volta. Então eu vou marcar aqui. É só pra indicar mesmo. Porque como a gente não tem o minimap, a gente se perde muito fácil aqui. E vou mostrar pra vocês o que eu já estive farmando, pessoal. Lá embaixo. Eu já coloquei água. Então dá pra gente cair. Ó, pessoal. Aqui é a nossa mina. Eu farmei muito, pessoal. Muito. Aqui estão os baús que eu trouxe pra baixo. Eu tive que fazer novos baús. Porque eu tava lotando o inventário muito rápido. Então antes de mostrar pra vocês onde estão os diamantes. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Depois a gente dá um jeito, né, pessoal. Eu tava farmando porque nossos recursos não são tão bons assim. Eu acho que a gente... É... Tá fraco de recursos. Encontrei dois ainda mesmo. Consegui duas pérola duende. Aqui embaixo estão as picaretas que eu tinha feito. Já gastou bastante. Mas enfim. Vamos ver qual é o lado que eu encontrei primeiro. Eu acho que tem nesse corredor. E nesse corredor no do meio não tem. Tá. Vamos começar por esse lado aqui, pessoal. Porque pro lado de lá, eu acho que não vai ter. Deixa eu ver se eu vim pra cá. Não, aqui não. Cara, eu tô meio perdida nessa... Nessa... Nessa mina. Deixa eu ver. Eu acho que eu desci aqui. Eu quis deixar a redstone, galera. Pra mostrar pra vocês que sempre que vocês encontrarem uma redstone. Você cave em volta. Que você vai encontrar outros... É... Ouro, né. Ouro, diamante, ferro, carvão. Então sempre que tiver redstone. Não necessariamente sempre que tiver redstone. Vocês vão encontrar minério. Mas sempre que tiver redstone. Vasculha em volta. Que você vai encontrar. Ah, tava bem aqui. Eu já ia lá pra longe, galera. Então eu acho que eu encontrei mais. Então todos os minérios eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. É... É muito simples. Esse método eu não gostei muito, pessoal. Confesso que eu comecei a ficar algumas horas jogando. E não foi tão simples assim achar os diamantes. Aquele método de seguir cavernas direto. Eu acabei por desistir. Todo esse buraco que tá aqui foi feito por mim. É... Esse aqui não foi uma caverna. Ó, nossos primeiros diamantes, cara. Nossa, só três? Lol, galera. Que que é isso aqui? Eu tenho que vasculhar porque esses buracos foram feitos todos por mim, sabe? E tipo, foi mesmo pra encontrar diamante. Eu achei ouro. Olha só, nós estamos perto da bedrock. O que não é uma boa coisa. Porque nós estamos bem baixo. Mas... Sinceramente, galera. Eu acho que é um método bem complicado de farmar. É um método demorado. Ó, tem mais diamante ali. Vamos pegar. Mas vamos ver o tanto de diamante que eu consegui. Eu não lembro se eu vasculhei muito, né? Eu... Pelo que eu vi, eu... Eu desisti, fui pra caverna e me perdi lá. Acabei achando uma dungeon, por sorte. Se perder numa caverna, até foi... Deu... Foi sorte pra gente. Porque eu acabei encontrando uma dungeon. Ó, parece que aqui tem mais diamante. Eu tô pegando essa redstone. Porque como a gente vai dar uma automatizada na série, galera. É importante a gente manter sempre recursos à nossa disposição. E a gente já tá no episódio 21, eu acho. E a gente não tem... Uh! Galera, eu dei um vacilo muito hard. Nossa, pessoal. Agora que eu lembro por que eu não coletei os diamantes, pessoal. Meu Deus, eu fui muito burra. Eu não deveria ter pego os diamantes, galera. Nossa. Então os próximos eu não vou pegar, galera. Eu lembro agora por que eu saí da caverna. Nossa, pessoal. Vocês devem estar falando... Meu Deus, pandi, que burra. Essa picareta de diamante, eu tava poupando ela, pessoal. Pra gente colocar... Ah, não acredito, cara. Aquele encantamento de duplicar os minérios, velho. Ou até triplicar. Meu Deus, galera. Eu acho que pra cá também tem diamante. Quer ver? Deixa eu ver. Ai, pessoal. Ah, não. Pra cá não tem nada. Eu fui muito burra. Meu Deus. Tem mais redstone aqui? Ai, falta de atenção é fogo, né, pessoal? Esqueci completamente. Decepção, cara. Que decepção. Cadê os meus lápis azuis ali? Ai, eles estão junto com o carvão. Galera, a gente precisa do encantamento Fortuna. Ah. E não tem aqui. Então, o que a gente vai fazer? Por que eu não posso... Ah, é por causa de um XP, cara. Eu vou pegar livro. A gente precisa de encantamento de Fortuna. E pode ser... Deixa eu ver. Proteção, sorte no mar, infinidade. É, galera. Não temos muita sorte. Pessoal, eu preciso de um de experiência pra gente pegar o último encantamento. Quem sabe a gente dê sorte. Então, vamos... Vamos quebrar alguma coisa. Algum ferro ou... Carvão pra ver se a gente consegue pegar nível 30 aqui. E, cara, eu tô... Eu até desanimei desse vídeo, galera. Tava tudo planejado. Tipo, assim... Eu ia pegar e eu ia... É... Encantar a picareta do vídeo pra pegar os diamantes. Meu Deus. Eu não acredito. Pessoal, eu tô muito deprê, cara. Nossa, pegamos nível 30. Foi muita falta de atenção, pessoal. Peço desculpas por isso. Vocês devem ter ficado... Meu Deus! Kenobi! Ela tá pegando os diamantes e a picareta de Fortuna! Pois é, pessoal. Me senti da mesma forma. Olha, ia vir eficiência... Nossa, galera! Ia vir eficiência 4, velho! Ai, meu Deus. Vamos pegar esse aqui? O que é que vai vir? Eficiência. Galera, eu vou encantar nível 30 nessa picareta. Se não vir Fortuna, a gente deixa pra um próximo vídeo pra gente pegar os diamantes que estão lá. Porque... Vocês sabem que se eu pegar normalmente, não vai vir muito diamante. E não foi nada fácil encontrar aqueles diamantes, cara. Por isso eu tô tão decepcionada com a minha burrice. Mas, ok. Vamos pegar... Nossa, galera. Nós vamos ter que ir na dungeon. Porque a gente vai precisar de 30 de experiência. Então, vamos a... Uh! Vem caso. O que é que você dá? Nossa! Ele tem uma espada, cara! Dropa ela! Nossa! Vamos lá no nosso... No nosso... No nosso... Spawn. Que agora eu não lembro pra que lado é. Acho que é pra cá. E vamos farmar uma experiênciazinha, galera. Vamos tirar as tochas. E farmar um pouco de experiência. Pra gente encantar nível 30 na picareta. Então, eu vou pegar dois níveis aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar... Tocha, pocha, pocha. Beleza. Uh! Não! Pequenini não! É sacanagem! Pequenini! Pequenini é sacanagem! Meu Deus, eu vou morrer. Pequenini é sacanagem, mano. Pequenini é sacanagem. Ok, pessoal. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou formar aqui... Ahn... Os dois... Os dois de experiência e já volto com vocês. Bora só matar esse último zumbi aqui. Ok. Eu não vou deixar iluminado. Só vou pegar a tocha aqui. Uh! Boa! Nice! Bora sair daqui antes que nasce o próximo. Já pegamos aqui uma boa quantidade de experiência. E galera, eu vou tacar nível 30 na picareta. Ahn... Se não vir... Eficiência. Não, se não vir fortuna... Nos ferramos. Ou eu me ferrei. Eu acho que eu me ferrei, né, galera? Nossa! Eu só estou me... Não, pra onde é que eu tenho que ir? Meu Deus, eu tô perdida. Tô perdida. Acho que é pra cá, hein? Ué, galera. Eu tô perdida, literalmente. De novo, eu tô perdida. Calma. Ali, pessoal. Beleza. Nice. Também não. A pedra indicando o caminho. Tipo feijão ou migalhas de pão. O que eu tô falando de feijão, cara? Não sei. Já tô com fome de novo. Vamos lá, galera. Dedos cruzados pra vir fortuna na picareta. Encantamos dois livros. Vê uma... Né? Uma... É, isso mesmo que vocês pensaram. Vou puxar isso aqui, porque às vezes vem zoomir pra cá. E bora lá, galera. Vamos colocar picareta, lápis lazuli e vai vir eficiência. Seja o que Deus quiser, galera. Não! Não! Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Nossa, galera. Na picareta eu só tava indo eficiência, cara. Eficiência! Eficiência! Tá, vamos ver se agora a gente dá sorte. Inquebrável, eficiência, inque... Meu Deus, galera. E o medo de fazer outra. Fez o pênalti. Passos profundos. Passos profundos é bom, galera. Eu quero esses passos profundos aqui. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu não vou mais encantar o livro. Vou pegar 30 de XP pra pegar esses passos profundos aqui. Porque a gente vai precisar quando a gente for enfrentar o boss. E sinceramente, não demos sorte, galera. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Qual é o método mais fácil pra mim conseguir encantar eficiência na nossa picareta? Na nossa picareta de diamante pra poder pegar... Não, 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 não. Errado. Na nossa picareta de ferro. Pra gente poder pegar diamantes, galera. Porque se for desse jeito... Ai, meu Deus. Aqui fora tá perigoso. Se for desse jeito, a gente não vai conseguir pegar muitos diamantes. A gente vai conseguir pegar poucos. Ó, pegamos 9 aqui. E provavelmente a gente não vai chegar nem à quantidade de fazer uma armadura completa. Isso foi um vacilo meu. Eu peço desculpas por isso. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Como eu faço pra encantar eficiência na picareta? Digam aí nos comentários se existe algum método mais fácil. Ou se o método que eu estou fazendo é o único método. Digam aí nos comentários. Galera, eu acho que eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi mais pra gente tentar pegar o diamante. Queria mostrar pra vocês algumas coisas. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E se gostaram, galera, já sabe. Deixa um like no vídeo. Se possível, também adicione as favoritas pra ajudar na divulgação. É muito importante. Peço desculpas pelo meu erro falho de ter pegado os diamantes. Sem uma picareta de eficiência. No próximo vídeo, eu vou estar usando as dicas de vocês. Que vocês deixarão nos comentários. Assim, eu espero. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.